A Samsung suspendeu completamente as vendas e as trocas do Galaxy Note 7 enquanto investiga as razões dos incêndios nos phablets. Em comunicado, o gigante sul-coreano da eletrónica pede aos consumidores que desliguem completamente os aparelhos e que não voltem a utilizá-los, nem os da primeira geração, nem os de substituição. Isto após incêndios ocorre desigualmente em aparelhos de substituição e que podem não ter a ver com as baterias. Muitos utilizadores lamentam que a empresa esteja a viver este tipo de incidente, tanto mais que, como diz esta cliente, a marca tem bom nome em países como os Estados Unidos. O Galaxy Note foi posto à venda em agosto e em setembro começou a ser substituído. Agora, com a produção parada e o anúncio da suspensão total das vendas, a ação da Samsung afundou-se, perdeu 8% no fecho da bolsa coreana.